O nosso bate-papo agora é financeiro, nós vamos conversar sobre linhas de crédito disponíveis para produtores rurais e também para pessoas atingidas pelas chuvas dos últimos dias no sul do Espírito Santo. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a Elane Schauders, especialista de crédito rural do Cicobi Sul, Ralf Castilho, gerente de agência do Cicobi Sul e o Elton Bertini, gerente de relacionamento do Cicobi Sul. Pessoal, boa tarde, é um prazer recebê-los aqui no nosso podcast. Boa tarde, para a gente também é um prazer enorme estar aqui. Bom, vamos começar a falar dessas linhas de crédito, principalmente para o produtor rural, que é o nosso foco aqui do Espírito Sul. O que o Cicobi está oferecendo, o que o Cicobi oferece de diferencial para esses produtores? Então, uma das principais missões que o Cicobi tem com o produtor rural é atendê-lo de uma forma completa. A gente prioriza muito a questão da sustentabilidade e as linhas acessíveis. A gente tem hoje para oferecer um leque bem grande de produtos e opções, seguros rurais e tudo mais. A gente tem BNDES, que são linhas bastante buscadas para a questão de financiamento de tratores, veículos, genética animal, o pessoal do gado leiteiro, que tem bastante aqui na feira. Então, a gente está aqui buscando, oferecendo, ofertando a disposição dos nossos associados e novos associados também. Quem está querendo conhecer um pouquinho do Cicobi, a gente está aí para poder apresentar essas informações. E a gente tem aí para oferecer linhas em diversas finalidades. Tudo que você precisar no agro, o Cicobi hoje tem para oferecer. De máquinas à manutenção, linhas de custeio com curto prazo, longo prazo. A gente está aí com um leque bem amplo de opções. Seguros rurais também, consórcio, que são coisas não tão procuradas, mas que a gente também tem essa opção. Estamos aí. Agora a gente está no terceiro dia de feira, já se aproximando para o final. Eu queria que vocês fizessem para a gente um balanço de como que foi para o Cicobi esses dias. Porque é a maior feira agro do Espírito Santo e aqui a gente viu produtores de várias regiões. A gente sabe que o Cicobi está em todas as regiões do sul do Espírito Santo, principalmente com a nossa área de abrangência. Eu queria que vocês fizessem um balanço de como que foi para vocês esses dias de feiras. Como que foi esse contato direto com o produtor diretamente daqui. A nossa região aqui, mesmo com todo o impacto que a gente teve aí de chuvas que aconteceram. A gente teve alguns municípios que são de expressão significativa no agro. Que não puderam participar com toda a capacidade que eles tinham planejado. Mas mesmo assim a gente tira um saldo muito positivo. A gente tira uma conclusão que nos dois primeiros dias de evento já foram muito bons. A gente conseguiu fazer bastante contato, conversar com bastante gente. Ter um apanhado de negociações futuras que vão andar bem expressivo. O sul do estado é um estado que culturalmente está crescendo. Está se qualificando mais, está ficando um pouco mais tecnificado. Algumas coisas no passado não funcionavam tão bem, mas estão crescendo, estão ficando legais. E a gente vê que o saldo está positivo. Os produtores têm buscado por mais tecnologia, por mais informação, por mais acesso ao crédito. Para poder crescer mais. Então a gente tira uma conclusão bacana do evento. O evento tem uma importância sim. É bem bacana que ele aconteça. Não pode deixar. A gente fica feliz que o Cicobi Sul está junto com a Expo Sul desde o primeiro evento. Então a gente é apoiador mesmo. E a gente está crescendo junto. A gente está bem feliz com o resultado que está fluindo. Eu falava aqui mais cedo com o Wesley Mendes. Ele já garantiu que o ano que vem, já até deu a data, que vai ser em maio. No ano que vem já garantiu a próxima edição. Que eu acho que sim, que isso é uma conquista, principalmente do agro, aqui da nossa região. Que a Expo Sul acaba sendo uma vitrine do agro de todo o Espírito Santo. Não é só daqui do Sul. Mas você tocou no assunto das famílias, de muitos municípios que não vieram por conta das chuvas. Inclusive essa edição, ela é uma edição solidária. O estacionamento é gratuito, mas a organização da Expo Sul conseguiu junto à Prefeitura de Cachoeiro. Para que quem entrasse trouxesse um quilo de alimento não perecível. Que esses alimentos serão doados para essas pessoas atingidas. E esse clima de solidariedade, acho que ele está presente na Expo Sul inteira. Todo mundo está muito solidário. Todo mundo está muito empático com toda a situação que aconteceu. Em Mimosa, Pia Cai, Mimosa Jesus, em Alegre, em Gerônimo Monteiro. E são locais também onde vocês possuem agências. Eu sei que vocês também passaram por... Tiveram problemas com essas águas que atingiram essas regiões. Mas o Cicobi está lançando uma linha para atender essas pessoas. Essas vítimas das chuvas aqui. Eu queria que vocês me falassem um pouco mais sobre esse projeto Recomeçar. Qual o investimento previsto? Quem que tem acesso? Quem que pode ter acesso? Como que funciona? Então, Alessandra. O Cicobi Sul, o Cicobi Central. O Espírito Santo disponibilizou 25 bilhões para a gente poder atender essas pessoas, os associados impactados por essas enchentes, por esses problemas que tiveram aqui no sul do estado. A gente produz a linha Recomeçar. O que é essa linha de crédito? Os nossos associados podem ter acesso a ela, desde quem foi atingido diretamente, impactado diretamente pelas chuvas, com juros zero, carência de até 12 meses, com 36 meses de prazo total. E não está restrito só aos associados que foram impactados. Hoje, a pessoa, a empresa que ainda não é sócia do Cicobi Sul, pode também ter acesso a essa linha de crédito, só que vai ter um juros, juros de 0,99 ao mês. Que também não é bem tranquilo para a pessoa ter acesso. Tem as limitações de valor, pessoa física até 5 mil, pessoa jurídica até 20 mil e produtor rural também até 20 mil reais. Então, assim, é mais uma ação do Cicobi Sul para a comunidade, é um dos princípios cooperativistas, a gente está a ajudar o social, o financeiro, das comunidades onde a gente está inserindo. Então, é mais uma vez o Cicobi Sul ajudando as pessoas aí. E o próprio nome já diz, né? Recomeçar. Exatamente. Muitas famílias estão tendo que recomeçar do zero. E a gente sabe que muitas delas, principalmente os comerciantes, eles perderam tudo. Em Mimoso do Sul, a gente tem casos de comerciantes que perderam tudo. O Cicobi, ele está dando alguma carência para essa linha de crédito? Até quanto tempo a pessoa pode começar a pagar? Até 12 meses. Ele pode pegar o crédito hoje, a primeira parcela daqui a 12 meses. Então, ele pode ter esses 12 meses para voltar, recomeçar, literalmente, os seus negócios. Foram disponibilizados 25 milhões para a gente poder atender as pessoas impactadas, associados impactados. Agora, o Cicobi, ele já está presente em quase todas as cidades daqui do Sul do Estado, né? São pouquíssimas, acho que, só que não tem. O Cicobi Espírito Santo, né? Que é a nossa central, ele está presente em todas as cidades do Espírito Santo já. Não tem nenhuma que não tenha uma agênciazinha lá, um ponto de atendimento. E é gratificante, né? Você não tem outra instituição que está nessa presença, assim, né? Mas vocês também estão num projeto de expansão para o Rio de Janeiro. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco, porque Cicobi é uma marca genuinamente capixaba. E agora ela está crescendo e já está expandindo. E já está ganhando novos mercados. Como tem sido esse processo de expansão? Quantas agências já temos montadas fora do Espírito Santo? Então, hoje o Cicobi Sul é Cicobi Sul do Espírito Santo, mas também começamos no Norte do Fluminense, né? Desde 2016, nós estamos com a agência em Itaperu, nossa primeira agência no Rio de Janeiro, o Estado do Rio. Hoje o Estado do Rio já tem mais agências do que o Espírito Santo. Nós somos 16 agências aqui no Espírito Santo. Lá nos rios são 23 agências. E desde o ano retrasado, em 2022, nós inauguramos agências na cidade do Rio de Janeiro. Temos Ipanema, Copacabana, Barra da Tijuca e uma também em Nova Iguaçu, né? E previsão para esse ano, até o ano que vem, de abrirmos mais quatro agências na cidade, no entorno do Grande Rio, né? Então, assim, é um projeto de expansão bem ousado, mas graças a Deus nós estamos correndo os frutos. Ai, que bom. Agora eu queria que vocês me falassem, para a gente, finalizando aqui o nosso bate-papo, dessas linhas de crédito. Às vezes as pessoas estão em casa, ah, não tenho como ir lá no banco agora. Vocês vão até as pessoas também? O Cicobi é um banco que vai até quem precisa? Sim, sim. Assim, nós somos, como a Helena falou, o Cicobi nasceu do rural, né? Era uma cooperativa de crédito rural. Por isso essa ligação tão forte com o meio rural. Mas, não só rural, a gente atende hoje comerciantes, empresários, autônomos, pessoas físicas também, né? E hoje temos, vamos, canais de atendimento. Tem as contas digitais, o WhatsApp, mas, ah, eu quero conhecer o Cicobi, é só entrar em contato conosco, que a gente vai conversar, apresentar o Cicobi, os benefícios que o Cicobi tem, né? Diferente de outras instituições financeiras. Muito legal. Tem alguma coisa que vocês queiram trazer para o nosso bate-papo? Algum assunto, alguma linha de crédito? A gente já falou do Recomeçar, que eu acho que, acho que agora é a linha de crédito que vocês estão mais batalhando fora do rural, né? Porque a gente está aqui no meio rural, nesse momento está no rural. Mas, talvez, tem alguma outra linha que vocês queiram falar, que a gente não trouxe? Não é outra linha, mas é só para enfatizar, igual a Elayne falou, né? Hoje nós temos todas as linhas que qualquer instituição financeira tem. É para financiamento de máquina, para aquisição de animal, né? Especificamente falando do meio rural, para custeio, para investimentos. Então, assim, as pessoas que queiram e precisam desse recurso rural, a gente está aqui para poder atendê-los, da melhor maneira. É isso. Gente, muito obrigada pelo bate-papo, Ralf, Elayne. O Elton não quis falar, né? O Elton só ficou apontando o dedo aqui, fala você, fala você. Muito obrigada pela participação, foi um prazer falar com vocês. Valeu, foi nosso. Falou, foi ótimo. Tchau, gente, até a próxima. Valeu. Obrigado.